Bom dia, bom dia, meu povo. Vocês como é que estão? Tão bem? Hoje eu tô aqui fazendo 10 ansiosos almoços hoje aqui, rapaz. Doido pra sair, pra resolver minhas qualidades, rapaz. Mas não tem jeito, rapaz. Levanto 5 horas da manhã e faço café, e faço tapioca, e faço com as coisas, e faço aquilo. Mas, rapaz, não tem tempo nem pra coçar as orelhas, rapaz. Tô dizendo a turma. É uma hora dessa. Eu já não sei nem que hora já é. Ainda tô com a panela no fogo. Faz uma coisa, faz outra. Eu vou pra lavar. Menino só tá faltando. Tem menino chorando nas orelhas, puxando na barra da saia, rapaz. Outra coisa não falta mais, não. Mas não pode, rapaz, que é igual relógio toda hora. Igual aquele raio de pilha. De madrugada nas orelhas dos reis. Tocando aquelas músicas boas. E eles tomando um café assim na madrugada. Eu não tô dizendo a vocês. Tô aqui fazendo comida, rapaz. Fazendo aqui um macarrãozinho delicioso. Uma carninha de pão. Um pernilzinho aqui, pra ver se dá. Pra escapar da guerra, sabe? Porque o bucho já tá cantando assim. Crum, crum, crum. O bucho já tá gritando, querendo comida. Mas, rapaz, vou ver se dá tempo pra eu comer. Não sei se vai dar tempo, não, viu? Eu não sei se vai dar tempo pra eu comer, não. Mas que tá no fogo, tá. Já botei tudo no fogo aqui, tô aqui. O bonito do meu esposo saiu pra resolver umas qualidades. Até agora não chegou. Deixa eu de touca aqui sozinha. Eu disse, tu vai, abençoada. Mas tu volta logo. Pra tu ver se tu me ajuda a fazer pelo menos alguma coisa. Mesmo de um almoço, rapaz. Corta a caixa pra botar no fogo. Que eu tenho um bocado de obrigação pra fazer. Tá bom, rapaz. Eu vou, mas volto logo. Que volta logo o quê, rapaz? Ligue pra ele. Nem me atende. Tá com o telefone parece de... Embarcado debaixo do solado dos pés. Só atende. Porque não tem condições não. Já liguei. Trezentos e cinquenta e dez vezes pra ele. Não atende uma. Tô dizendo na tua que eu tô bonita na fita desse jeito. Só dizendo que eu tô bonita na fita. Sozinha pra fazer tudo no mundo. Corre pra lá, corre pra cá, faz café, faz amor, faz... Leva roupa, barricada, limpa chão, limpa panela, limpa pra... Mas, rapaz, essa vida de... De mulher dentro de casa, rapaz. A vida é boa agoniada, rapaz. A gente não para um minuto, rapaz. Quando acabar os homens ficam dizendo... Essas mulheres não fazem nada. Essas mulheres... Eu vou botar a qualquer hora dessas. Eu vou dizer... Eu vou trabalhar no teu lugar. E tu vai ficar dentro de casa. Tu vai varrecar. Tu vai passar pano. Tu vai lavar prato. Tu vai fazer comida. Tu vai lavar roupa. Tu vai fazer tudo. Vamos ver quem é que cansa mais. Vou trocar com ele. Manda ele ir. Manda ele ficar aqui dentro de casa. E eu vou no lugar dele ficar lá. Pra ver quem é que cansa mais. Ele só vai querer uma vez. Nunca mais ele vai dizer que... Vai falar nada. Nem tantinho assim. Ele vai comer caladinho. Vai beber água. Vai... Vai ficar... Ó... Moco nas orelhas. Tô dizendo a tua. Rapaz, mulher é bicho que trabalha, rapaz. E quando tem menino pequeno? Quando tem menino pequeno que fica chorando nos ouvidos. Querendo gagal. Querendo mingau. Querendo isso. Querendo aquilo. Querendo comida. Que menino que não tá com fome. Não quer saber de onde vai sair, não. Querendo saber que tá feito pra comer. Não é verdade? Aí tô por aqui. A gente tá... Ainda tem uma verdura pra fazer aí, rapaz. Não fiz. Só tô fazendo... A comida tá no fogo. Ainda tem que fazer uma verdurinha. Que você tem que comer uma verdurinha pra ficar boa da infeição. Não. A verdura faz parte da... 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 Da vida. Faz parte do organismo da gente. Pra ficar boa. Pra... A infeição ficar melhor. Não é verdade? Pra não ficar com colesterol lá em cima. Então, tudo tem que ser parte mais... E parte... E os... E o refleto que ainda nem fiz também. Rapaz, é coisa demais. Não tô dizendo a tu. Eu tenho que ser... Virar em duas francas. Eu tenho que me virar em duas francas. Não é só em uma não. Um ano tá pouco. Tem que ser duas francas. Pra poder resolver essas coisas todas. E é porque... Já me levantei. Já me levanto. Tomando banho. Já me dando um tabefe na cara. Aqui. Um tabefe no cabelo. Porque ontem. Mas rapaz. Ontem não. Antes de ontem. Aquele abençoado do país. Vocês sabem o que ele fez? Eu tinha arrumado meu cabelo. Tava toda bonitinha. Meu cabelo arrumado. Sabe o que ele fez comigo? Jogou água na minha cabeça. Rapaz. Dei aqui na live. Rapaz. Molhou do fiato. Dos pinhaços até os pés. Rapaz. Molhou tudo. Do pó da venta. Molhou tudo. Fiquei toda manhã. Dei água gelada ainda mais. Mas aquilo ali rapaz. Mas o pior não é isso não. Não é ele sozinho não. Ele quer fazer as coisas. Mas fica os outros incentivando. Vai pai. Tu não vai fazer nada hoje não. Não tem nem atoragem. E ele pega a corda. Mas na hora que eu pegar a pai rapaz. Eu nem vou dizer nada. Eu não vou nem falar pra vocês. Aqui que vocês tem uma moda feita. Eu tá falando umas coisas. E vocês buzinar dos ouvintes dele. Aí ele fica sabendo. Mas eu vou aprontar uma coisa. Ali em cima. Tem um vasculhante ali. Eu vou pegar uma corda. Eu vou amarrar um baldo ali. Com álcool. Na hora que ele passar. O baldo vai girar na cabeça dele. Escuta só o que eu vou aprontar com ele. Vai tomar um banho de pé a cabeça. Pra moiar tudo. Até o dedo dos pés. Escuta só. Mas vocês não dizem nada não. Pra vocês ficarem calados. Só preste atenção nas coisas. Porque quando eu fizer isso aí. Eu vou fazer. Já vou gravando ele. Eu tô parecendo um pinto moial. Escuta só o que eu vou aprontar com ele. Que ele passa só por um corredor. Ele não vai saber que vai estar lá. Vou empinhar na hora que ele vai abrir a porta. O baldo cai na cabeça. Cheio de água engelada ainda mais. Escuta o que eu vou aprontar com ele. Agora eu vou fazer aqui a verdura. Me acompanhe. Eu vou fazer aqui a verdura agora. E vocês vão me acompanhar. Como é que eu faço a verdura daqui ó. A salada. Pra almoçar. É. Eu vou mostrar pra vocês. Só um pouquinho. Espera aí. Não sai não. É isso aí gente. Aí eu vou. Vou fazer aqui a salada. A salada eu vou botando aqui de um por um assim ó. Pra ficar bem bonitinho na extensão. Fica uma maravilha. Tá entendendo? Lavo tudinho. Passo no limão. O vinagre que tiver. Aí eu vou botando aqui devagarzinho aqui. As folhas de alface. Tá entendendo? Pra ficar uma maravilha gente ó. Isso é bom demais. Alface. Alface. Você sabia que alface é bom pra pele? Bom pra feição? Sabia não? Alface já sabendo. Como alface todo dia. Falou. Você vê como fica com a infeição. Mioca? Hã? Vocês não comem nada rapaz. É bom pra infeição. Alface rapaz. Muito bom mesmo pra infeição. Você comer todo de um salado. Eita. Não tem milhoca não gente. É muito bom por demais viu. É bom por demais mesmo. Tô dizendo a vocês. Tô falando é na zero mesmo. É na zero. Tudo que eu falei é verdade. É. A Fran não gosta de mentir não. A Fran só fala a verdade. Tô fazendo aqui essa salada. Aqui ó. Tá vendo aí ó. Como fica bonito. Maravilhoso. Bota primeiro o alface aqui por baixo. Vestindo aqui ó. Vestindo aqui ó. Tô vestindo aqui o prato. Por baixo aqui o alface. Tá aqui deliciosamente bem. Pronto. Aqui eu boto aqui os talos. Ó. Vamos lá gente. Pra ficar enfeitadinho bonito. Vou sair cortando aqui assim em rodelinha. Pra ficar bonito na infeição. Tudo bonitinho aqui cheiroso. Aqui ó. Tem que fazer assim ó. Tô fazendo aqui e mostro pra vocês neste tanto. Tá bom? Vamos lá. Vamos aqui. Vamos vendo aqui gente linda. Aí ó. Tudo isso aqui é a Fran que tem que fazer. Né? Outra pessoa não é Fran. A Fran não para não menino. Tô dizendo a sua. É comida. É tudo. É tudo. Tudo tem que ser a Fran. Tem que ser eu. Tem que ser eu. Tem que ser eu. Olha. Aqui bota essas tomatinhas. Cereja aqui. Que isso é gostoso. Dá uma qualidade. Fica bonita a verdura. Pra dar uma imagem bonita. Bem preciosa. Tem da amarela e tem da. Da vermelha. Tomatinha. Cereja. É uma delícia. Você já comeu dessa amarelinha? Ó. Aqui tá vendo? Tô só fazendo aqui. Depois eu mostro tudo direitinho pra vocês aqui. Tá bom? Tô só. Fazendo aqui as qualidades. Tá bom? Mostro já tudo pra vocês. Essa aqui também é muito bom. Ó. Fazendo livre da gente. Também, ó. É isso aqui, ó. Ó. Isso é muito bom tudo demais. Aqui, ó. A cebola, gente. É cebola. Você não pode cortar perto do leite, senão você vai chorar. Você chora sem querer. Quando a cebola bate, você chora. Porque ela chora. Não tem como não chorar, não. Viu? Ó. Aí eu corto aqui a rodela. Aí aqui eu faço assim. Abre aqui a rodelinha. Vou botando aqui. Tum, 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 tum. Ó. Tá vendo como é? Tá vendo como é? Pegaram a visão aí? Só tá faltando somente pra ir chegar por aqui. Não falta mais nada. Eles dizem. Entrando e almoçar aqui. O que é que eles vêm com o negócio de almoçar aqui? Porque ele vai cair no tabelo. Tá pensando que eu tô esquecido do que ela pronta? Não esquece nem o pinto do que ela pronta comigo, não. Mas não esquece nem, viu? Esquece de jeito nenhum. A mesma coisa aqui. Eu quero comer almoçar, mas eu sei. Almoçar, comer pé. Aqui, ó. O vinagrezinho pra ficar bom. Temperadinho, da hora. É isso aí, gente. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham aqui, ó. Esse prato aqui, ó. É melhor um prato de feijão com arroz e carne, ou um prato de salada desse, gente. Eu, por mim, gostaria mais de uma saladinha dessa aqui, ó. Bonita, chique, maravilhosa que a Fran fez. Pega a visão aí, gente, dessa salada aí, ó. Ó. Eita, coisa boa. A Fran não perde tanto nada, gente. Desse jeito mesmo. Bota mesmo pra tampa da lata voar. Chama na pressão. E o bonito até agora não chegou. O marido até agora não chegou. Só vai chegar quando tiver tudo pronto. Pra pegar o prato e almoçar. Somente. Tô dizendo a vocês. Só vai chegar na hora que tiver tudo prontinho. Diz assim. Agora tá pronto. Agora vou encostando pra perto de cara que eu sei que tá pronto. Aí vou só almoçar. Só dizendo a tu. Aquele ali também. É exercício. Pra ir pro derradeiro. Pra gostar de deixar o juru alto também da cabeça. Ele não aparece na live, não. Mas ali também, menina. Ali é pronto comigo também. Aquele ali é... Ai, ai, ai. Deixa ele também, viu? Deixa ele que não. Deixa eu gravar ele também. Ele vai ver quanto pode fazer uma canoa. Tá quase tritando aqui. Já tá quase boa. Quase boinha mesmo. Tá do jeito. E é isso aí, meus amores. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. O cheiro no coração de vocês todos. Vamos seguir a trampa. Pega a visão. E vamos que vamos, gente. Um abraço pra todos vocês. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. É isso aí. O cheiro no coração de todos.